Música Galera, vídeo novo se iniciando, tô agora na área, vocês acompanham a Mansão Maromba aí Tamo aí tentando mostrar uma Mansão Maromba de verão, né E tamo aqui do lado de uma pessoa que venceu, é tipo uma pessoa que saiu do zero E hoje tá num patamar acima do Toguro, acima de muitas outras mansões aí, né Da onde veio esse nome Los Grandes? Los Grandes? Caralho, foi engraçado isso, cara Tava com um amigo meu, aí eu falei, mano, a gente precisa criar um nome, né Só que eu queria um negócio que transmitisse grandeza Porque eu queria colocar os melhores jogadores lá dentro, tá ligado? Queria um logo que grandeza, e eu adoro espanhol, me gusta muito, olha lá É o gato, né? É o gato Aí eu falei, velho, vamos fazer um bagunho espanhol, é isso Aí pensamos, pensamos, Os Grandes, né? Los Grandes E o Logo, o Logo veio de onde? O Logo veio de um fã, a gente criou, eu falei, galera, alguém faz uma logo pra mim Foi do zero mesmo, tá ligado? Não paguei um real na logo, foi fizeram E tá aí até hoje, já vieram um monte de gênero, não, mas essa logo aqui tem esses detalhes, né? Toda essa ideia, e dá pra perceber isso, e reflete isso E eu falei, irmão, meu fã que criou quando começou foi assim, e ela até hoje, tá ligado? E sua mansão teve inspiração em outra? Tipo, teve algum pioneiro em mansões, assim? Ah, não Acho que esse bagulho de mansão é um projeto que veio da gringa, né? Lá fora a galera faz tudo isso Educoff Edu? Educoff, ah, legal, Educoff Mas acho que é diferente, né? Tá aqui a ideia de ter uma galera reunida, gravando conteúdo numa casa? Sim, né? A gente tem inspirações, sim Mas a maneira com qual fluiu, né? E a casa em si, a estrutura A gente fez do jeito que eu achei que seria legal mesmo Você consegue explicar um pouquinho, um pouquinho do negócio? Tipo, você pega uma pessoa do zero E o que você faz com ela? Me fala Mano, o maior exemplo é o Vanquinha Vem cá, Vanquinha Chega aí, pai Quando você chegou aqui na Los Grandes, quantos seguidores você tinha no Insta? Trezentos Trezentos mil? O cara já chega hypado, pai Trezentas pessoas 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 Não, esse aqui é o exemplo que você falou do zero, eu tenho ele Trezentos Eu vim do zero pelos grandes Vamos falar de pode, falar de dinheiro Não, essa é a intenção Mas você já jogava alguma coisa? Já, eu sempre joguei desde os quatro anos de idade E não ganhava um real com o Free Fire? Não ganhava um real Quanto você ganhava com o Free Fire? Eu ganhei quinhentos reais em um ano Você já tá há quanto tempo aqui? Eu tô aqui há dois meses e meio Na Los Grandes, três meses Em três meses de Los Grandes, você tá com quantos seguidores? Tô com duzentos mil Em três meses, você ganhou duzentos mil? Isso Isso porque o Instagram deu uma quebrada nas minhas pernas Eu fui inventar de usar a hashtag E hoje já tira algum real? Quanto, fala pra ele, quanto que você vai fazer Quanto que vai cair na conta Dia quinze, né? Que é o dia que você recebe Fala pra ele, quanto que vai cair? Pode falar? Pode falar, mas nunca falou Tem coragem? Vai dar ruim Não, não vai dar ruim É motivacional, pai Tipo assim É um caso Eu tô aqui Eu saí de casa Tendo uma visão Pô, é mais uma mansão Quando eu entrei daquela porta É um empresário É um empresário Você entendeu a diferença, galera? Eu vim aqui e falei Mano, vou lá Falar a mansão Não, mano Aqui a gente tá falando De um cara que tem um cérebro parecido com o meu Fazia tempo Quer dizer, eu nunca encontrei alguém Que tinha um raciocínio igual o meu Trabalhasse igual o trabalho Só que ele tá anos luz Porque ele consegue monetizar isso E eu não consigo monetizar ainda Mas vai conseguir Você entendeu? Eu vou te passar o segredo Eu não sou um empresário ainda Eu sou o cara da mente Você é empresário sim, cara Mas não sou igual você, pai Não, irmão Você tá num nível muito alto Eu sou aqui num nicho diferente O que você faz Eu não consigo fazer Nem se você me ensinar Tá ligado? Você fala É assim, não consigo fazer Porque tem que fazer com amor Carinho e demanda tempo O que você faz hoje É um bagulho muito diferenciado E foda Não teve ninguém que fez Você é um empresário O empresário tá aí Se você não fosse empresário Você tava lá só com o seu canal Todo dia ali É isso mesmo Você tá investindo Você tá abrindo novos horizontes Fazendo coisas novas Você não precisava ter alugado a casa Você não precisava ter Eu lembro que eu ouvi Você indo comprando sofá Fazendo aquele corre todo Você não precisava disso Você fez o que você é empresário É isso aí Você é empresário há muito tempo Mas eu fiquei curioso Só que ele, ele tem um contrato Ele não pode falar o valor Por isso que ele falou Mas a gente vai ter uma estratégia, né? Você não vai falar Quanto que você ganha de streamer Que aí você não pode falar Você vai falar Quanto que vai cair Não é o que você vai... Ah, o portal O contratante é você? Não, o contratante é uma plataforma chinesa Tá E no contrato Não vai falar quando você ganha da stream Mas vai falar Quanto que vai cair na minha conta Quanto que vai cair Isso É Pode falar agora? Pode, quanto que vai cair na sua conta? Dia 15 60 mil reais Repete de novo, por favor 60 mil reais Quanto que você vai me dar? 12 mil reais Ah, é isso mesmo Não, então vai cair 70 e... Você tem que soltar 68 mil Resume a sua estratégia Você pega uma pessoa do zero Transforma uma pessoa Galera Você sai do zero E ganha 60 mil reais Legal disso? É bom pros dois, correto? É bom pros dois O legal disso é que é um método Que funciona com todos Eu tenho... Nesse método Eu tenho 35 pessoas Que funcionou Tá ligado? Então você é rico, pai Eu sou rico Muito Muito Desconhecimento Não Você viu o carrinho novo Que ele comprou Só porque é rápido? Só porque é rápido O Mercedes ali Não tem nada pra fazer Não, é assim Claro, a gente tem dinheiro e tudo Mas acho que a minha maior riqueza É o meu conhecimento Então eu sou rico de conhecimento Tem muita gente que é rica Mas não sabe fazer dinheiro Acho que a diferença é Eu sou rico tanto por isso Que eu acho que a humildade O bagulho de você não deixar Subiu pra cabeça Porque eu não vejo dinheiro Como a minha riqueza A minha riqueza é o meu conhecimento Tá ligado? Então eu não posso menosprezar alguém Porque eu tenho dinheiro Que se foda Tá ligado, mano? Acho que a diferença É o meu conhecimento Entendeu? E é o método que funciona Eu chego e falo Mano, é assim, é assim, é assim, é assim Vai Que vai dar certo E claro, tem a minha influência Tem o meu time O pessoal que tem em mídia Que a gente ganca ele e ajuda O que você vai fazer com esse valor, cara? Ah, eu penso em guardar, né? Eu não vou gastar com tudo, não Nunca ganhei tanto dinheiro assim na minha vida O seu maior sonho? Meu maior sonho é ajudar pai e mãe Eu vou pro primeiro carro que eu vou comprar pra ele Qual carro? Ah, eu queria comprar uma Mercedes pro meu pai Ele nunca teve carrão Qual foi o seu sonho, pai? Como foi o seu trajetório aí no game? Eu acho que... Quando eu comecei, o meu sonho mesmo Mano, eu acho que esse... O meu sonho era surpreender a minha família, tá ligado? E surpreendeu, você acha? Acho que sim O meu sonho era surpreender a minha família Porque, tipo, eu era cabeleireiro, né? E eu nunca quis ser cabeleireiro Falar pra minha mãe Mãe, eu não gosto de cortar cabelo, meu Não é minha praia Você era classe média ou classe... Ah, classe zero, mano Eu morava em Rondônia Casa de madeira, tá ligado? Tipo... Você é louco Tem fotos antigas, pai? Tenho, tem fotos dela Você manda pra mim? Mando, mando assim Zoado, mano Magrelão Só o suco Mas tinha o que lá? Esperança? Tinha fé, esperança E desejo de vencer, né, mano? Sonho O meu desejo era mostrar pra minha família Que, tipo... Mano Funciona isso aqui, tá ligado? Eu queria fazer isso Eu assisti os ProPlay jogando E saía a matéria E falava que os caras tinham ganhado um campeonato de 20 mil reais Eu falava, mano Dá, mano Você já jogava, já? Eu já jogava, mas jogava outros jogos Eu jogava Dota Eu tentei ser ProPlay de Dota Em 2006, 2007 E falhou? Falei porque eu não tinha computador Eu jogava na La House Então era impossível bater de frente com os caras Que viravam a noite inteira jogando E eu tinha que ter 10 reais todo dia Então eu jogava o quê? Jogava uma hora por dia Duas horas por dia, tá ligado? Dá pra bater de frente Mas o sonho tava aqui Tá ligado? O Dota foi diminuindo e tudo Foi lá sendo outros jogos Quando chegou o Free Fire Eu falei, mano É aqui Tá ligado? Então esse O meu sonho Era trazer essa alegria pra minha família Tá ligado? Deles verem que Acho que é o orgulho que a gente quer dar pra todo mundo, né, mano? Que a gente quer mostrar pra eles Tipo, olha, é isso Tá ligado? Mano, foda, hein, pai? Legal E o que que você viu nele? Nesse camaradinha aqui? Porra, nenhum Porque tipo assim 300 seguidor não tinha Esse cara aqui Ele veio de uma peneira, né? Que a gente faz A gente tava procurando Procurando novos talentos Aí você fez um joguinho offline E ele ganhou Ele fez um vídeo Ele fez uns vídeos E tipo assim O vídeo dele era legal Era diferente Por quê? Porque ele era mais solto do que os outros Os outros eram muito pro play, né? Muito serão E ele era diferente, cara Ele tinha um carisma Ele era legal Os vídeos eram diferenciados E eu acho que O que mais diferenciou nele É que ele não queria Tipo assim Muito dos que estavam participando da seletiva Tem o meu WhatsApp E ficava no WhatsApp Ah, 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 não sei o que Ah, não sei o que Ele tinha no WhatsApp E não falou nem um oi Esse desgraçado Ele não fez nada Ele entrava na hora que tinha que entrar E saia na hora que tinha que sair Se eu mandasse mensagem Ele respondia Mas ele não é um cara que tava A gente que Tem um pouco de fama Esse bagulho A gente não gosta Desse pessoal interesseiro, sabe? Tipo, não interesseiro Mas se demonstrar alguma pinta Que é interesse A gente já sai fora Tá ligado? Eu acho que ele me ganhou aqui Porque ele tinha tanto talento Contra os outros Mas eu acho que nisso Eu vi a sinceridade nele Eu falei Esse é um cara que não vai me dar trabalho E ele é bom Olha, mano É isso mesmo Sayori, eu trouxe você aqui Pra você Você viu a história dele? Você viu quanto ele ganha? Oito E o que que falta na sua vida pra você? É tudo de eu te cobre Vídeo no canal Você tá com quantos seguidores no Insta hoje? Quase quatrocentos Acho que tá até oito mil Chegou com quantos lá na mansão? Um, vinte e cinco Mil Pai, dá pra ela ganhar mais Que ele não dá Se ela quiser Dá, dá, sim Tá legal Tá trabalhando bem E aí? O que que você acha de... Eu só te proposto Se você conseguir mudar a mente dela Acho que você muda a mente de todo mundo Vai lá na vida Porque eu não consegui Qual que é a mente dela? Fechada onde? Não, ela tipo... Qual que é a sua mente, Sai? O que que você acha? Não sei Me fala qual que é a minha mente Que eu quero ouvir também Você quer ouvir? Ela não vê... É até bonito de se falar isso Mas ela não vê maldade no dinheiro Tipo, não vê maldade no trabalho Não vê a live e o YouTube Como método de proporcionar algo legal pra ela Pra ela, ela é pura Ela tem o coração bom Então falta um pouco de maldade Não no dinheiro, mas em sua carreira Tô errado? Não Acho que é isso E como é que a gente transforma essa menina numa maldosa? Acho que o dinheiro, mano É até difícil hoje no Brasil Você falar de dinheiro É chato, cara E ser rico também Às vezes é ruim Eu nem gosto de ficar Ah, dinheiro Eu não gosto de ficar falando Porque a galera A gente não tem uma... Uma instrução Eu acho que A gente demora a falar de dinheiro com a criança, tá ligado? Tipo, todo esse ensinamento Financeiro Então eu acho que é meio difícil As pessoas são meio congeladas Mas a gente precisa de grana, mano A gente precisa de dinheiro Porque eu acho que vai chegar uma hora Que você vai ter algum compromisso Eu não tô falando de Sei lá De um compromisso com alguém Ou uma pessoa Ou você vai ter um sonho Um projeto, tá ligado? E você precisa de dinheiro A realidade bate na porta, mano A hora que você fala Mano, nesse momento Pra realizar isso Eu preciso fazer uma viagem Eu preciso ter isso E é chato A gente não ter Ou depender de alguém pra ter Tá ligado? A gente tem que ser suficiente E se você tem já esse talento Você só precisa converter isso em grana Tá ligado? Você faz o que, Ana? Eu? Eu faço Você ama fazer stream Essas paradas? Então, eu acho que é só ligar Um quanto a outra Isso aí é fácil Número você já tem Força de vontade você já tem Agora é focar, mano Ela faz live de quê? LOL Não conselho você iria fazer free fire? Não, continua no LOL Se ela é melhor do LOL Se você joga melhor LOL Do que free fire Melhor é LOL Você nunca jogou free fire? Já jogou? Só pra você olhar assim Não Não, toca no LOL Você é boa no LOL Então, você é boa no LOL Não, quanto você é bom? Eu, falar de Dota Eu tinha um Mas é um negócio que tem um prazer Entendeu? Tem um prazer de jogar Não, mas o quanto você é bom No Dota Eu era global Eu fui global por um tempo O meu MMR que chama Na época era 5.4, 5.6 A taxa, na época Tipo assim, mano Dos picas da galáxia Era 6 Então, mano Eu podia falar que eu era bom Não é se exaltar É a verdade Jesus que disse isso Quando ele falava as coisas O pessoal Ah, você tá se exaltando Eu tô falando a verdade Eu era bom O quanto você é Bom e dedicado Dentro do jogo Agora É por isso que a gente precisa separar Eu só quero saber isso Pra gente te dar um caminho Eu acho que tem muito pra melhorar De 1 a 10 E a galera E a galera vai te julgar Porque a galera te acompanha Então Ah, se for pensar em Proplay Eu ainda tô no 5 5 É o suficiente Se tem 5 Você precisa de mais 5 Você pode Não precisa colocar Proplay aqui Os outros 5 Você vai colocar como Conteúdo O que você vai colocar de conteúdo Tem uma galera te assistindo Então você vai satisfazer Em 5 Quem gosta de jogo Os outros 5 Por que a galera vai te assistir Se você é 5 Você tem um 8 Você vai ter que ser diferente dele Em outra área Se núcleo competitivo Não tá dando pra chegar Porque eu acho que isso é um bagulho de nerd A cabeça é diferente Você vai colocar o conteúdo Então você vai fazer a galera se divertir Você vai fazer a galera rir E não precisa ser comediante Pra fazer isso não Você vai entreter eles Então você vai jogar O que o cara não joga Você vai jogar contra Alguém que o cara não joga Porque você é uma 5 Eu só vou te assistir Se você tiver um bagulho diferente Pra eu ver Então você vai compensar isso A hora que você conseguir juntar os dois Esse é o meu segredo Eu sou um 4 No Free Fire Esse é o meu segredo Hoje talvez eu seja um 7 Mas quando eu comecei Era um 4 Mas a mim O meu humor e comédia Era 6 Por isso eu fui o top 1 Por um ano Quando você consegue juntar os dois É lapada Você é diferenciado A gente só assiste alguém Quando é diferenciado Ninguém quer assistir uma pessoa Que é igual a todo mundo Tá ligado A gente quer coisa diferente Por isso que eu te trouxe aqui Você acha que eu te trouxe aqui Pra dar uma volta no carquinho Não Eu te trouxe aqui Pra você ver O potencial que você tem dentro de você Às vezes você não olha o potencial Eu vejo o potencial E eu mandei pra ele E falei Essa menina tem potencial Vou investir nela Vou investir hoje Vou te dar um PC Bom Você repete Você vai aplicar A hora que começava o resultado Aí a gente entra no contrato E aí E aí É o Vanquilha É o Vanquilha Tá ligado Aí você vai Qual o meu método Você vai jogar Você vai jogar LoL Acho que a gente vai achar Uma plataforma legal E depois de 3 meses Que é o tempo que a gente dá Você vai ali trampar todo dia Agora é ralado E eu quero ver Sofrimento Eu sou igual o Toguro Só que aqui na minha área Irmão Eu cobro Você vai fazer pelo menos 3 horas de live Em 20 dias do mês Você tem relatório Das suas pessoas aí? Tem todo mundo Tem todo mundo Eu vou botar você no relatório Você faz isso Então Quando eu estava na minha casa Eu chegava a fazer 10 horas de live em seguida E um dia? Aí a gente ia Desse jeito mesmo Só que aí eu vim pra mansão Na mansão tem muita distração Aí eu falo assim Nossa, tá todo mundo vindo Eu quero ver o que tá acontecendo aí É, precisa de um lugar É, precisa de um espaço Mas cadê o pro daqui? Pai Chega aí Você é o pro daqui? Ele é o pro? Ah, é a loira atrás de você Fala tudo Entretenimento tirou seu foco? Não é que tirou Só que a gente Uma hora ou outra A gente é obrigado a escolher O que a gente quer A gente quer ser influência E ser pro apoio, né? Mas a mansão aqui Tirou seu foco? Não Você quer ser pro, não? Hã? Você quer ser pro? Não é que a gente quer ser pro A gente tá Eu tô com isso no sangue Porque eu jogo já Tem sete anos de pro player, né? Sim, a questão é Se tiver alguém rindo E você ter que treinar Você vai treinar, correto? Vou treinar É isso Tem um exemplo bom É o da Cruz O da Cruz Ele tá aqui Ele tá na mansão E ele é pro player E tá perto de ser E tá perto de ser um dos melhores pro player E é Ele tá O da Cruz E é 24 horas jogando E ele grava vídeo Só que aí ele não tem essa distração Ô, vamos descer lá embaixo Vamos fazer um churrasco Alguma coisa Eu acho que O que ela precisa é só Só desce pra gravar Ela precisa só de um lugar Pra você ter a sua paz ali jogando Você tem, sabe? Não, sim Monta aí Não tô falando isso Tem a salinha lá dentro Não tem a salinha Mas você vai conhecer Mas é o seguinte Ó, você vai entrar na salinha Vai colocar o não me perturbe lá E é isso, meu Tá ligado? Ou você vai procurar o melhor horário E falar Mano, esse horário aqui é legal O pessoal tá mais Tá ligado? E você vai entrar lá Pra você se concentrar Você não precisa de 10 10 é muito tempo Você precisa de 3 horas 3 horas e 30 Mas você vai fazer bem feita Como se E as 3 e 30 Tem que valer pelas 10 Não adianta você fazer 10 horas Com 100 pessoas Você tem que fazer 3 horas e 30 Com mil Porque você vai fazer 3 horas e 30 Hoje você já vai pensar O que você vai fazer amanhã Tá ligado? Ou até 2 dias antes Não, mano É isso Isso vai ser legal A galera quer ver isso Eu vou amassar fulano Eu vou jogar com fulano Acho que eu vou pegar esse herói Eu acho que esse herói novo Tá no meta Essa build é foda Então nós vamos Focar nessa build aqui Vamos lá Tá ligado? E entreter a galera Quando morrer É Tá ligado? Tipo, morri E nada forçado Você tem que criar algo natural Nada forçado Você tem que fazer um negócio Sabe, isso é legal O que a sua mente Pensa Você tem que expressar Porque muitas vezes A gente jogando O cara mata na mente Ele fala Você não vai mais segurar Você morre Você vai soltar A hora que você matar Você tem que liberar o capeta Que tem dentro de você Eu fui falando isso Que todos os amigos meus A hora que mata Toma lixo desgraçado Claro, com o maior respeito É o inimigo, né? Mas você tem que demonstrar Esse Porque ninguém quer perder, né, mano? E a gente tem Essa Chora Lixão Isso aqui quando deita Fala Deitei um burro Deitei um burro Tá legal? Isso é legal Porque a galera que tá assistindo Não quer ver você só atirando Matando Você tem que entreter Somar os dois Você vai ter sucesso Aposto que você Quero ver, hein? Olha lá Eu tô quase Quase tá perto dos mil Tô batendo quase seiscentos Então, mano Três meses já é o suficiente Você bate seiscentos Em qual plataforma? Um pouquinho Pai É suquinho Já tá no caminho Você vê ela ganhando Cinquenta mil? Vejo rio E não tá longe, não Não consigo me ver Você não conseguindo se ver Você não vai nunca ser Não, mano Você vai ganhar cinquenta mil reais Daqui três meses Daqui três meses Você tem um potencial De começar a ganhar Vinte e cinco mil reais Três meses Mas você vai seguir Meu método Você vai fazer tudo Que eu tô falando E eu vou tirar O meu tempo Pra te acompanhar Eu quero o seu WhatsApp E eu vou entrar lá E vou assistir só lá De uma hora Se você só lá tiver uma bosta Pra te falar Tá uma merda, hein? Então, beleza Estamos combinados As meninas que não são do game O que você achou Dessa Quando eu falei pra vocês Vamos ali Vocês aprenderam algo hoje? É Motivou? Eu quero que vocês Tragam pra mansão Pra nossa Então, o que vocês viram Aqui a gente tem que se cobrar Porque aqui eu vejo Um exemplo Eu tenho o meu império E ele tem o dele Eu vejo que o império dele Tá mais estruturado Tá mais organizado As pessoas querem produzir Não é O nosso que vamos produzir Não, o meninão tá lá A meninona tá lá O MC tá lá Então, eu acho que a nossa mansão Já tá todo mundo na roupa A nossa mansão falta muito, né? Em relação à vontade Falta dedicação, organização Você entendeu? Aqui você não viu Você não viu nenhum lixo pelo Olha o lixo O lixo eu cobro todo dia de vocês, mano Louça lavada Você cobra essa porra aí? Louça lavada Ah, mano Eu nem preciso cobrar Eles fazem É assim, né? Então, sai Apesar de Tipo assim A gente tem funcionário Que faz tudo Mas a gente não tem um funcionário Que fala assim Nossa, tá difícil cuidar desse Não, eles fazem tudo Às vezes a gente não sofre, não A Maia teve uma vez Que a gente teve uma situação, né? Por causa da pandemia Que um funcionário pegou A doença do rato lá A doença do rato Tranquilo Porque não pode falar a palavra Tranquilo Não pode falar a palavra E aí a Maia Linha Pegou e cozinhou Por uma semana E ela é estriba, mano Tipo, mano Tá ligado? Tipo, ela é alta no bagulho Tá ligado? Tipo, ela foi lá e fez, mano Fez a comida na semana Eu fiquei até brabo Eu fiquei brabo Falei, gente, tá errado Vocês são streamers Vocês não podem ficar cozinhando E ir no supermercado Tem funcionário pra isso Mas eles mesmo Correram e fizeram É isso, mano E você pega quantos? Um Tô pegando uns 6, 7k Com uma buia Quantos seguidores você tem? No Instagram Um milhão e cem mil Vamos fazer a regra de 3 aqui? Funciona a regra de 3, não? Qual seria? Com a 1, N Se ele tem 200 X Mais ou menos, né? Você é rica, filha Ela é rica E você chegou aqui com quantos seguidores? 580 mil Dobrou Quanto tempo? Quanto você chegou? Esse aqui é exemplo Dois meses Dois meses Esse aqui é legal Falar, quantos você chegou? Quando ele me contratou Tinha 8 mil seguidores só E hoje? Um milhão e cento e oitenta e alguma coisa Na Mansão Maromba acontece isso Só que você vê a diferença Do que eles conseguem potencializar Com o que eles têm Ela chegou com? 29 Tá com? 156 A gente consegue isso Só que não potencializa a monetização O financeiro O financeiro Eu acho que é o segmento O gamer Por causa da plataforma A gente sabe fazer grana Porque você tem que encontrar um meio De fazer grana, tá ligado? Tipo, achar um nicho Porque Nosso caminho é live Então chegou aqui A gente já está pensando Em como que a gente vai ganhar dinheiro com live É isso aí Então quando uma pessoa chegar E diz Quando que eu vou conseguir ganhar dinheiro Com isso, isso e isso, tá ligado? E é um bagulho que eles Eles não conseguem fazer sozinhos Eles precisam de mim Quando acabar o contrato deles Eles pedem Renova o G Pelo amor de Deus Porque eu sei fazer Eu sei o caminho É igual na mansão Quando a galera se afasta de nós É É assim, ó Então, galera 100% 30% é seu? 20 Esses aqui são 20 Alguns são 30 Outros são 30 A maioria é 20, né? Alguns são 30 E ninguém se sente triste? Porque, tipo Vê a diferença, né? Eu não gosto de pegar dinheiro de ninguém Eu não pego dinheiro de ninguém Não pego 20% do dinheiro dela Eu só pego o que é meu Tá ligado? E o fácil Ela chegou aqui ganhando tanto E agora ela ganha tanto E é por isso que ela tem que pagar Tá ligado? Porque eu não pego do que a pessoa Já ganhava Você acredita que o meu público Maromba Eles Eu ajudo E se algum dia eu cobrar de alguém A galera vai me chamar de De Oportunista Não é isso? É isso Eu tô afirmando, mas é isso A galera me chama de oportunista Não chama? Vocês vê? É tipo um exemplo o Ramon Um atleta pró Onde ele veio até na gente Pegou patrocínio E se eu cobro 30% dele A galera fala Pô, como é que você vai cobrar 30% de quem não tem nada Mas hoje ele tem Um valor alto Ela não ganha nada hoje Ou ganha pouco Você não se vê ganhar 50 mil Eu faço você ganhar 50 mil E aí você tem que me pagar Porque nem você acreditava Que você ia ganhar isso Então eu não só faço Eu te mostro Eu falo É isso, funciona Então você me paga E seu público te vê como oportunista ou não? Não Tá vendo? Meu público me vê como Investidor Investidor, empresário Mano, eu não sou nem empresário Eu sou um pai A galera fala Mano, o Elgato precisa entrar na minha vida E fazer isso Hoje um artista de música Não tem um empresário Que ganha 100% da carreira É a mesma coisa Só que no funk É uma forma de 99% e 1% do artista Então, acho que é uma forma de agradecimento De reconhecimento Que ele faz pra gente também É o conforto que ele dá A preocupação que ele tem A responsabilidade que ele tem Em cima de cada um aqui Porque não é só um trabalho não Aqui você torna uma família Tudo acontece Você iniciou a mansão já Com essa porcentagem aí? Isso a ideologia ou não? Aqui na mansão Tá a galera que tipo Tem gente aqui que Paga a porcentagem O Mau Mau tá mais de um ano já Ele tá na mansão tem dois meses Ele já pagava da casa dele Porque quando chegou Tava desempregado Tinha saído do trampo do pai dele Tá ligado? Chegou no sapo E tá quanto seguidor, pai? 600 e 300 Tá na moeda, hein, pai? Na moeda Tá na moeda Chegou aqui O pai dele brigando com ele O pai dele trabalhou com Publicidade Publicidade, os bagulhos E ele falou Não, mano Eu quero outra coisa Eu quero outra coisa E ficou no meu pé Chato, quase não entrou Diferente do Vanquira Ele não Ele vem na marra Mas eu acho que eu entendo Acho que a galera Quer, quer, quer Então tipo Ele teve que pagar Porque senão Ele ia estar trabalhando Com outra coisa, velho Nem no game ele ia estar Então ele é um Todo Já fazia live, tá ligado? Já fazia Trabalhava com live Aí o pessoal Conheceu Dois Dois jogadores Foi quem? Foi o Gide Bochecha Aí me apresentou pra ele Aí me levou na casa dele E tal Ele gostou de mim Me tratou super bem Então você pagou pra taqueia isso? Não Não paguei, mano Ele fechou meu contrato Meu primeiro contrato E da sua casa Você já era a Los Grandes? Já Já era a Los Grandes Já Aí hoje eu tô aqui E tal Mas Tá melhor? Nossa Só elogio aqui É super organizado Ele é um cara super humilde De alguém Mano Nesse tem que me pagar por isso Com certeza Esse é o empresário Paga sorrindo Se você paga é porque tá ganhando Para pra pensar Se você paga é porque tá ganhando Ó Vamos Olha Às vezes a pessoa fala assim Meu É Tipo Meu Não tem nem lógica É só estudar Igual ele falou ali A Sayuri Tem potencial Ela bota 600 pessoas na Twitch Na Twitch Cara É rindo É rindo Olha Se você não arrumou Pelo menos Olha Só trabalhar mesmo Continuar Vamos dar nem aqueles meses com ela Não Um mês e meio Um mês e meio Tá vendo Eu precisei me deslocar de casa Invadiu a mansão Pra Mostrar o seu potencial Você consegue ver seu potencial agora? A gente vai conseguir monetizar a mansão maromba? Cobrar 30% do povo lá e fazer acontecer? Você viu a diferença que eles têm daqui da nossa? Sim E você vê a mansão maromba no potencial? A gente tá muito desorganizado A gente tá muito avançado na musculação A gente tá anos luz Do segundo colocado Mas a gente tá anos luz Anos trilhões de anos luz Amanhã você vai conhecer E um dos vídeos é O que eu preciso fazer pra mudar a mansão maromba? O que eu puder somar Tá ligado? É esse mesmo Só que eu vou pegar 20% E eu ganho o que? E ele vai ganhar 30% E você? Nossa Ela ganha 50% Tá bom? 50% 50 mil é 20 mil Caralho O que você vai fazer com o dinheiro? Porque tem gosto Guardar Guardar pra quê? Não sei Guardar Casamento? Lô de mel? Casamento Sua moto? Vai ter o comprometido já? Não tô sabendo Tô sabendo Vamos ver Então é isso galera Vamos gravar um conteúdo agora Pro canal da Luz Grande Se você ainda não é inscrito Vou deixar na descrição O canal do El Gato Instagram do El Gato Tá toda na descrição também Acompanha Vídeo empreendedor aqui Esse vídeo Compartilha esse vídeo E abre a mente galera Da musculação Muita gente fala que eu sou Oportunista Que eu sou hypado Que eu pego o hype dos outros Eu não pego 30% dos outros Era meu direito Tá ligado? Cobrar 30% De todos os atletas Que passaram pela minha vida Todos Sabe? Desde Um exemplo Cariani Na Ibtv Que a gente viu lá Até Então nunca foi cobrado E Quem sabe A partir de hoje A gente elabore uma estratégia Só que eu quero Que vocês me vejam Como empreendedor Não como oportunista Como muitos me vê Então a galera Tem pachorra de ver Falar Que mesmo eu não ganhando um real Só porque eu tô Com um cara no meu canal Eu tô utilizando A imagem do cara Mas ele não tá Utilizando essa imagem também? Então Mas eu sempre me ferro nisso Você entendeu? A galera tem que ser madura E entender Que você também tem um trabalho Tem um esforço Tem todo um total desempenho Pra poder fazer aquele cara crescer Aquele cara cresce Como reconhecimento Ele tem que te agradecer E te recompensar também Do jeito que depois Você vê como o público é diferente? Vocês conseguem ver? A galera me critica à toa? Você já viu o que ficou? Nossa Ele tá usando a imagem das meninas As meninas estão com quase 200 mil seguidores Então É uma troca, não é, pai? Uma troca A gente tá usando a imagem delas? Estamos usando Mas Eu acho que Vocês ganham muito mais que ele Porque pra mim Você tá dando o seu público pra eles Tô dando o meu público Se um dia eles postarem vídeo No mesmo horário que você Você vai perder uma porcentagem Tô perdendo já Você entendeu? Então é justo Não é nem ganhar Não é nem explorar É o que é justo E é isso Tá começando a acontecer aquilo que você falou Eu vou virar concorrente Do meu próprio público Você reparte um pouco do seu público Dá pra ele Só que isso é mídia A gente tem que ser frio pra falar disso A gente tem que vender isso Por mais que ele seja um fã ou outro Mas a audiência Não a pessoa Mas a audiência dela E o número que ela aumenta ali Isso tem valor E precisa Você precisa ser compensado por isso Porque ela pode fazer dinheiro com isso Ela não sabe fazer Mas se ela saber fazer dinheiro com isso Por culpa sua Ela conseguiu grana Então você tem que ter uma parte Galera Eu peço que vocês que são fãs de verdade A partir desse vídeo Entendam completamente O que vai ser a mansão Maromba E o que é Que era pra ser de verdade É uma puta estrutura É uma puta oportunidade E eu gastei Um exemplo Saiu ele ajudou? Ajudou? Mas eu gastei sozinho A gente injeteou Mais de uma milha Lá no meio da favela Pra ajudar pessoas É uma estrutura totalmente diferente Do que tem aqui E a gente não tira esse valor Então a gente vai ter que mudar A gente vai ter que se estruturar Organizar Se não tirar não se paga Não tá pagando Tô tirando do meu patrocínio Do meu bolso Se não se pagar Não vai durar Então a galera Precisa entender isso Que a estrutura Precisa continuar Porque a cidadora Precisa ficar em pé E as pessoas Tem que cooperar Você vai me ajudar A organizar isso? Vou Certeza? Absoluta? Certeza Então você vai ganhar 50 mil Você vai tirar 10 mil reais Do seu salário Só pra ele Tá ligado? É que ele continua Me dando vidas Agora mudou a sua E é isso irmão Tá bom Não tem segredo É isso que eu passo Pros outros E funciona É isso É isso que eu passo Obrigado.